Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de De Volta aos 15. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. De Volta aos 15 é uma série brasileira baseada no livro da Bruna Vieira, de mesmo nome, protagonizado pela Camila Queiroz e pela Maisa e vai contar a história de uma garota, que é a Anitta, que descobre que através do floguinho dela ela consegue voltar no tempo e ela faz isso e volta para os seus 15 anos para tentar consertar algumas coisas que ela não curte muito lá sobre o futuro dela, sobre a vida que ela vive no futuro. A gente teve a primeira temporada que foi uma das minhas favoritas, foi uma série maravilhosa, muito bem feita, enfim, foi perfeita. Então não preciso nem dizer para vocês que eu estava muito animada para assistir essa segunda temporada E qual não foi a minha surpresa quando a segunda temporada conseguiu ser ainda melhor do que a primeira? Ai gente, sério, estou muito animada para a gente falar sobre essa segunda temporada. Então se você ainda não assistiu, pause esse vídeo aqui, porque a partir de agora a gente vai conversar com spoilers sobre a segunda temporada. Primeiro de tudo eu queria parar um minuto aqui para a gente enaltecer a nossa Anitta. Ou melhor, as nossas duas Anittas, tanto a Maisa quanto a Camila Queiroz. Eu já falei para vocês, isso lá na primeira temporada, a caracterização dessa personagem está maravilhosa, porque eu não acho a Camila e a Maisa parecidas. Mas na série você acredita 100% que elas são a mesma pessoa. E nessa temporada a gente teve algumas oportunidades de ver uma dinâmica um pouco diferente entre as duas Anittas. A Anitta da Camila Queiroz, então a Anitta de 30 anos, ela não aparece tanto quanto ela apareceu na primeira temporada. Mas a gente vê ela em momentos muito pontuais e que são muito importantes, que mostram algumas mudanças e uma evolução ali da Anitta. Mas com certeza uma das minhas partes favoritas é a parte onde a gente tem as duas Anittas ao mesmo tempo. Então a gente tem as duas interagindo uma com a outra. É um momento muito bom e que mostra exatamente o quão parecidas elas estão. Porque nessa cena elas estão realmente o focinho da outra, entendeu? Assim, muito, muito, muito parecidas. A série conseguiu explorar esses elementos e trazer esses elementos da viagem no tempo de uma forma muito legal nessa segunda temporada e que funcionou super bem. Confesso que eu não sabia muito bem o que esperar do fato de que agora nós temos não só um, mas dois viajantes no tempo, que é a Anitta e o Joel. Mas eu acho que eles também conseguiram acertar demais nessa escolha. O Joel é um personagem que me irrita de vez em quando, entendeu? Ele tem umas atitudes ali que me dão nos nervos, né? Que me dão nos nervos, mas tudo bem, entendeu? Tudo bem. Eu às vezes passo um pano, eu acho que no final ele é um personagem que tem muitas camadas e foi muito legal a gente ter essa oportunidade de ver mais camadas desse personagem. E também da Anitta ter uma pessoa que estivesse ali pra meio que puxar o pé dela de vez em quando, né? Porque óbvio que, enfim, passarei todos os panos do mundo pra Anitta. Mas ela é uma personagem que faz várias coisas baseada na vontade dela, né? Mas nessa segunda temporada a gente vai ver muito o quanto as atitudes dela e o que ela faz impactam as outras pessoas, né? Então o Joel acaba agindo ali em muitos momentos como uma pessoa pra dar um cutucão ali nela, pra dar uma puxada ali nas coisas que ela, enfim, que ela tá fazendo ou deixando de fazer ou que ela deveria fazer, né? Então eu gostei bastante dessa dinâmica. O Joel é um personagem que, enfim, ele não me diz muito, assim, né? Mas é um gosto, é uma preferência pessoal mesmo, porque eu acho que a série tem muitos personagens muito, muito interessantes. Então ele é um personagem que acaba ficando ali de lado, mas achei que ele foi uma boa dupla de viagem no tempo com a Anitta. Acho que ele deu ali uma aquecida ali em algumas coisas, né? E principalmente ali no momento que dá tudo errado, ele é a pessoa que chega pra ela e fala Não, você não pode aceitar isso, vamos voltar e vamos consertar as coisas. E aí eles voltam e consertam as coisas. Uma outra coisa que acho que seria interessante a gente falar, eu já vou entrar nesse assunto, porque daí a gente já engloba todas as outras coisas que aconteceram nessa temporada. Mas eu senti que o final teve muita cara de final de série. Ai, muito triste falar isso. Mas a gente tem ali, né, vários vai e vem. E aí no final a gente tem a Anitta apagando o floguinho dela. Enfim, aceitando que ela não precisa mais mexer com o futuro. E que eu achei muito interessante essa escolha. Mas de deixar o final um pouco em aberto, né? Então a gente vê a Camila ali no futuro com a Anitta. A Anitta abraça ela e tudo mais, elas conversam. Mas ela até fala, ai, me conta o que tá acontecendo nesse presente, como tá a minha vida. A Camila não fala nada. A gente sabe que ela tá com o Fagulha, mas ela não fala nada. Além disso, né, a Anitta fica em aberto, né? O que a Anitta tá fazendo, se ela ainda é fotógrafa ou não, onde ela tá trabalhando, com quem ela está junto, com quem ela tá namorando e tudo mais. Então fica tudo meio em aberto. Então é um final em aberto, né? Só que teve uma sensação de final de série, né? Acho que existiria uma possibilidade deles renovarem a série pra uma terceira temporada. Eu acredito que eles não tenham anunciado essa como a última temporada, né? Não existiria uma possibilidade dessa renovação. Caso não venha a renovação, eu sinto que a série tem um final, né? E o final, ele tá ali nas entrelinhas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse final. Mas eu preciso dizer que uma das minhas histórias favoritas, né? Um dos meus personagens favoritos nessa temporada foi a Camila. A gente vê todo o processo de transição da Camila na adolescência. E eu vou falar pra vocês que não teve uma cena que eu não chorei com ela. Meu Deus do céu. Não teve uma cena que eu não chorei com ela. Foi muito intenso. Eu acho que poucas séries, ainda mais adolescentes, ainda mais brasileiras, retratam esse momento da identidade de gênero, da transição, né? De se conhecer, de se entender, de se compreender, né? Uma pessoa trans na adolescência. Acho que a gente viu isso poucas vezes de uma forma tão bonita e tão delicada. A gente viu isso poucas vezes em geral, ainda mais de uma forma tão bonita e tão delicada, numa série feita pra adolescentes. Mas também feita pra pessoas que viveram nessa época, né? E que a gente sabe que as coisas realmente não eram fáceis. Elas não são fáceis ainda hoje, né? A gente já andou bastante, mas ainda assim as coisas não são fáceis pra comunidade trans. Então ter uma representatividade dessa na série é completamente sem palavras. Eu, de novo, vou ficar emocionada. Possivelmente vou chorar porque foi um dos meus arcos de personagem favoritos. E nessa temporada eles tiveram muitas oportunidades de ir lá e fazer cenas muito bonitas. E eles fizeram exatamente isso. Então o processo todo da Camila de se entender, né? De se arriscar também, né? Então quando eles vão pra São Paulo e aí a Camila conhece uma pessoa trans pela primeira vez e conversa e fala, ah, eu não me sinto bem nesse corpo. Eu acho que eu não me identifico direito com isso. E começa a ter esses questionamentos. Até o momento que ela chega e fala, ah, eu queria que vocês me chamassem de ela, né? Eu queria que vocês, enfim, falassem, usassem pronomes femininos pra mim. Então ela começa fazendo isso com os amigos próximos, né? Com pessoas que ela sabe que ela pode confiar. Termina a temporada pedindo pro pai dela fazer isso, né? E aí a gente tem essa cena linda entre ela e o pai dela. Onde o pai dela fala que a mãe sempre achou que a gravidez dela era uma gravidez de uma menina. E que ela já tinha, inclusive, escolhido o nome que era Camila. E é assim que ela, né, adota esse nome, gente. E quando eu falava pra vocês que eu estava em prantos absolutos nessa cena. Tipo assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É tipo, que honra a gente poder viver num momento onde a gente consegue ter isso numa série de TV. Que vai estar acessível pra tantas pessoas. Pra tantas, 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 tantas pessoas. E, assim, impossível não falar disso. E não falar da relação dela com o Fabrício. É, o Fabrício foi um personagem que a gente vai falar muito sobre ele ainda nesse vídeo. Né, foi um personagem que cresceu demais nessa segunda temporada. O João Guilherme simplesmente, você é tudo, entendeu? Você é absolutamente tudo. Mas todas as cenas do Fabrício com a Camila, simplesmente... Ai, gente, eu tava assim, desesperada, desesperada. E a hora que o Fabrício vê ela de vestido, né, pela primeira vez. E eles se abraçam. Então ele vira essa pedra, né? Ele vira esse apoio pra irmã dele. E é tão bonito, tão bonito. Tipo, ai, sério. Eu fiquei assim... Ai, gente, eu sei lá, entendeu? Foi muito bonito. Todos os momentos. Até o momento que a Camila aparece vestida de Anaí. Tipo assim, é... Foi perfeito, assim. Foi um arco de personagem perfeito. Muito bonito. Gostei muito que eles se aprofundaram nisso. Trouxeram isso pra dentro da série. Acho que ficou super bonito, super natural. Foi perfeito. Uma personagem que acabou ficando em cega do plano foi a Carol, né? Interpretada pela Clara Castanho, que é a prima da Anitta. Serviu o propósito de algumas histórias. Mas a gente acabou não se aprofundando tanto na história dela. Mas a gente vê um romance ali florescendo. Entre ela e o Henrique. E, inclusive, queria aproveitar esse momento pra falar o quanto a série cresceu além do que a gente tinha no livro. Então, o livro, ele tinha uma dinâmica de uma forma, né? Que é algo que a gente vê muito na primeira temporada, né? Com a Anitta e o Henrique sendo ali o casal principal. E, aparentemente, o casal ali que vai ser o endgame, né? Mas eles não contavam com a química de milhões da Maísa e do João Gui. Que simplesmente virou um surto coletivo. De todo mundo shippando, inclusive, esta que nos fala. Shippando Anitta e Fabrício. E, simplesmente, assim, é a química de milhões. E tinha tudo pra não dar certo. Porque o Fabrício, né? Era o namorado secreto da irmã da Anitta. O que foi um grande baque pra mim. A Anitta, teoricamente, estava ali focada, né? No relacionamento dela com o Henrique. Que era o melhor amiga. Era o cara que sempre esteve ali por ela. Blá, 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 blá. E, nessa temporada, eles deram uma puta volta por cima. E que eu achei que foi muito legal. Porque eles ouviram os fãs. Ouviram o que as pessoas estavam querendo. Ouviram o que as pessoas estavam pedindo. E fizeram mudanças e modificações. Que fazem sentido pros personagens. E a vida é assim, né? Às vezes a gente tem ideias e vontades e desejos. E nem sempre as coisas saem como esperado. E, no caso da Anitta, as coisas realmente não saíram como esperado, né? Porque quem diria que ela ia se apaixonar pelo menino. Que, em teoria, era o bad boy da escola, né? Era um menino que não tinha nada a ver. E, gente, no episódio que acaba e a gente vê a Anitta no futuro. E aí, ela acorda e ela tá num futuro onde ela namora com o Fabrício. Eu tava já em surtos. Completamente enlouquecida. Absolutamente endoidecida, né? O Fabrício, como eu falei pra vocês, foi um personagem que cresceu demais nessa segunda temporada. Não só com a história dele, com a irmã, né? E com toda a situação na casa dele. Mas, também, como um personagem que tá ali. Até a gente vê, né? Certas coisinhas, certos momentos. Ele que... Meu Deus! Ele com o DVD de Amelie Polan falando Ah, não! Eu quis assistir, mas eu nem gostei tanto. Tipo assim... O que a gente tá sabendo que você tá aí assistindo o filme favorito da Anitta, sabe? E aí, até as cenas... Todas as cenas deles juntos, né? De eles se apoiando. Do Fabrício sempre lá, apoiando a Anitta. Tipo, ele ajudando ela a andar de skate. Explicando pra ela como era. Não, você tem que fazer assim e tal. E aí, uma mãozinha assim. Duro, entendeu? Um negócio meio assim. E ele sempre prestou atenção nela. Sempre, 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 sempre. Focado ali nela, naquele negócio. Aí, olha... Meu Deus do céu, sabe? Meu Deus do céu. Cada episódio era um surto. Cada episódio era um surto, realmente. Eu vivi pra enaltecer esse casal. Porque, graças a Deus, a gente não viveu só de bigalhas. A gente foi enaltecido nessa temporada. Tem aquela cena que eles tão discutindo no carro. Que ele fala, não bate, senão eu apaixono. Que eu já tava assim, meu Deus do céu. Aí, gente, sério. Química de milhões. Realmente, o maior acerto foi ter construído, né? Essa relação e criado essa coisa. Até de mostrar o Fabrício e a Luísa juntos no futuro. No futuro onde tudo deu errado. Era o Fabrício e a Luísa juntos, né? E aí, a gente chega no nosso final em aberto. Então, o último futuro que a gente viu. Que foi o futuro que deu tudo errado. Que foi o futuro que o Eduardo pegou. Os números de apostas, né? Do Joel e tal. E botou lá. Então, nesse final, tudo tava errado. Então, a Carol estava com o Douglas. Não era a pessoa com que ela deveria estar. Porque ela deveria estar com o Henrique. A Luísa estava junto com o Fabrício. O coitado do Joel estava morando na rua, né? A Anitta se mudou pra Buenos Aires. E, enfim. A Camila, coitada, graças a Deus. Enaltecida. Mas aí, nesse futuro distópico horrível. Ela se tornou ghostwriter. E não uma escritora por si só. Escrevendo coisas pra ela mesma, né? Porém, sempre casada com maravilhosos. Inclusive, química demais desse casal. Torci demais pra Camila e pro Fagulha. Eu tava torcendo desde o começo. Esse menino, ele tem um negócio. Tem um charme ali nele. Que, meu Deus do céu. Não sei se é o fator músico. Eu não sei o que é. Mas ele tem um charme, assim. E todas as cenas dele com a Camila. Eu já tava assim, ó. Nossa Senhora. Se esse casal não acontecer. Eu vou processar alguém. Então, ainda bem que, pelo menos, a Camila foi enaltecida, né? Mesmo no futuro distópico. E aí, eles voltam pra consertar as coisas uma última vez. E tudo mais, né? Então, a gente tem ali tudo que acontece no último episódio. E o Fabrício. O Fabrício não é bobo, não, viu? O Fabrício tá ali, ó. Bem atento nas coisas que estão acontecendo com a Anitta. Bem pensando ali em tudo que tá rolando. E aí, no final. Gente, sério. Eu achei que eu ia ter um colapso nervoso. Porque a Anitta volta pra casa. Pra ela poder, né? Finalmente voltar no tempo. E deixar as coisas do jeito que estão. Pra não mexer mais em nada, né? Pra tudo dar certo. Depois que tá tudo alinhado ali, né? A Luísa com quem ela deveria estar. Carol com quem ela deveria estar. É, enfim. Tudo está arrumado, né? Anitta volta pra casa. E o Fabrício vai atrás dela. E aí, ele fala. Ah, então. Porque eu percebi que você não deu risada, né? Quando o Joel falou que vocês eram viajantes no tempo e tal. E aí, ele pergunta pra ela. Mas me diz se estamos juntos. Se nós estamos juntos nesse futuro. Meu Deus! Nossa, juro. Eu achei que eu ia ter um colapso. E aí, eles estão quase se beijando. Eles não se beijam. E aí, eles vão se beijam finalmente. Eu tava. Meu Deus do céu. Pelo menos a gente foi enaltecido com esse beijo, né? Desse casal. Pelo amor de Deus. Gente, sério. Quando eu digo pra vocês. Nossa senhora. Sério. Eu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mas assim. Apesar, né? Do final em aberto. Meu coração, né? Do meu coração. Com este final. Com o jeito que as coisas foram colocadas. Com o jeito que as coisas aconteceram. E até o Fabrício indo embora da casa dela. Tipo assim, meio felizinho. Pra mim, isso só quer dizer que realmente o futuro real, né? É o futuro onde as coisas deram certo. É o futuro onde a Anitta fica com o Fabrício. É que todo mundo tá feliz lá com seus casais e tal. No final tem até um negócio meio tipo. O Joel falando. Ah, então a gente vai, né? Se ver no futuro. E você vai sair naquele date comigo. Querido, não. Sabe? Tipo, tudo bem. Ah, vocês se ajudaram. Tiveram aí um negócio meio de, né? Voltar no tempo, etc. Beleza. Mas assim, vamos com calma, entendeu? Vamos com calma. Então assim, no meu coração. Se a gente não tiver continuação. No meu coração, Fabrício e Anitta. Foi endgame. Sim. Eu acho que esse final, ele leva diretamente a isso, né? A Anitta, em algum momento, vai ter que falar pro Joel. Que não vai rolar nada entre eles, né? Ou talvez ela só vai dar um outro bolo nele, de repente. Porque o Joel, ele navega muito aí nesse negócio de ser meio tóxico, né? De tomar umas decisões meio questionáveis, né? Enfim, tudo bem. Bom, o que eu posso dizer é que eu amei demais essa temporada. Com as referências, com os momentos mais intensos, né? A morte do pai da Anitta foi muito, muito intenso ali. Eu chorei demais também. Mas eu acho que a série, ela pegou tudo aquilo que era muito legal na primeira temporada. E elevou a um nível ainda maior, né? Eles conseguiram se superar, fazer uma temporada ainda mais legal. Mais madura, mais divertida, mais engraçada. Com mais surtos, né? Com, enfim. Eu acho que realmente é uma temporada impecável. Eu amei demais, do começo ao fim. Com certeza, é uma das melhores séries brasileiras que a gente tem. Eu notarei até o último minuto, porque é muito, muito boa. Eu acho que eu ficaria ok com a série terminando aqui. Mas se tiver mais, eu vou ficar ainda mais feliz. Porque essa série realmente é maravilhosa. Eles acertaram demais, 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 demais. Então me conta aí com quem você acha que a Anitta ficou no final. Deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Amém.